Música Então falei pessoal, bem vindo a mais um vídeo de Dead by Daylight E dessa vez chegamos ao tão esperado evento de aniversário da... Da Behavior? Não mano, sempre falo da Behavior né velho Mas não, do Dead by Daylight, 5 aninhos de ativo aí desde 2016 Nosso querido DBD E esse videozinho é totalmente focado naquelas pessoas que querem saber como extrair mais Blood Point Como sobrevivente, certo? Eu vou tentar juntar o máximo de Blood Points possível junto com os Bolões, certo? E ver no final da partida quanto a gente vai conseguir aí no total em basicamente uma única partida Vamos lá então para as Buildzinha de Perks aqui para a gente ver o que a gente vai utilizar para farmar o máximo de Blood Points aqui nessa partida, certo? Vamos lá então para os Perkzinhos We're Gonna Live Forever, Perkzinho que é basicamente um Barbecue Intilite Sobrevivente, certo? Como é que funciona este Perkzinho aqui? Ele também é como Stacks igual ao Barbecue Intilite Porém a gente ganha Stacks fazendo um Body Block, né? Seja o Killer carregando o nosso amigo nos ombros até o gancho Seja a gente entrando na frente da Chase e tomando um Hit, né? Ou simplesmente a gente salvar alguém seguro do gancho sem que o nosso amigo caia logo em seguida Ou a gente fazer um Flashlight Save ou então a gente fazer um Pallet Save, certo? Basicamente todas essas ações contam como uma Stack Até o total de 4 Stacks que daria 100% a mais de Blood Points em todas as categorias, perfeito? Estou levando aqui também o Prove-se, né? Prove-Dyself, né? Que basicamente a gente usa normalmente para dar uma ruxada nos genes Mas ele tem ali, ó, em vermelhinho Com 700% mais pontos de sangue por ações em conjunto Então a gente vai botar esse Perkzinho aqui já para garantir De alguma forma alguns Blood Points a mais também Além de dar 15% a mais de progresso mais rápido aí Do nosso gerador na partida, dar uma ruxadinha caso precisa, perfeito? Estou levando aqui também o Tom-Dead Hard Para a gente poder fazer aquela Chasezinha, né? Chegar numa janela, chegar numa Pallet, evitar um Hit do Killer Padrão Zer a gente também pode usar para poder salvar o nosso amigo no gancho e tal De certa forma Estou levando também aqui, obviamente, o tempo precioso Para a gente combar com o nosso querido Vamos Ver Para Sempre Porque simplesmente o tempo precioso, o Borrowed Time Garante essa stack de safe save, né? Ou seja, salvamento do gancho safe, seguro Porque simplesmente mesmo que o Killer esteja camperando, né? A gente tira na cara do Killer, farm o nosso amiguinho A gente tem 12 segundos aí de imunidade completamente para ele Então mesmo que ele seja tunelado, o Killer bata nele Ele não vai cair em seguida, vai passar um tempinho e vai contar stack para você Estou levando também, obviamente, para essa build, pessoal O nosso kit médico com dois addons de cargas, tá? Para a gente poder usar o máximo possível, se curar o máximo possível Para a gente poder tancar mais hits de Body Block E assim ganhar mais stacks também, né? Aumentar a chance de a gente ganhar mais stacks fazendo Body Block na partida Perfeito? Bom, então é isso, espero que vocês curtam o videozinho O videozinho tá bem bacana, tá bem legal Tem loopings, tá? Mostrando exatamente como é que a gente vai farmar essas stacks E a gente vai ver no final da partida Quantos de Blood Punch a gente conseguiu juntar aí Com o máximo aí, todo mundo combando bolão e tudo mais Beleza? Grande abraço a todos vocês Tudo de melhor sempre Não se esquece de se inscrever, dar um like e tudo mais aí no canal Valeu, falou e eu fui! Tamo junto! Olha só, 620 mil é o que eu tenho antes dessa partida, hein, mano Deixa eu ver aqui se eu tô com o bolão Tô com o bolão, ok Vamos lá, mano Eita porra, agora vai, velho Agora vai Meu Deus, me disse que o Killer botou um bolão também Nossa, botou uma grilandinha, velho Aí é foda, hein Só que eu acho que eu vi um dos bolões ali Era de 4 anos ali, mano Puts, eu acho que Espero que todos eles tenham sido de 5 ali, mano Parece que um vulto passou ali E eu vi um de 4 anos ali Ok, vamos lá Sepultura de Azarov Ok, é um mapinha ok, mano Bora Prove by self já aqui Bora jogão sem Sem travar aí, obrigado Já vamos usar o prove by self É um one Tá, eu vou Ice, nice, nice Ele não viu que tinha mais um aqui no gerador Enquanto isso, eu vou dar progresso Eu não quero pegar chase por agora, não Mas eu acho que eu vou ter que pegar, né Não, beleza É, onezão Eu vou fazer mais esse gen aqui E vou começar a focar nas stacks, tá, pessoal Porque eu quero sair vivo aqui Se eu deixar a gente de qualquer jeito É capaz do pessoal não fazer Beleza, mais um gen Vamos lá, vamos lá Vamos focar nas stacks Vamos focar nas stacks Vou focar nas stacks agora Vai lá, vai lá, vai lá Vou tankar pra ti Vou tankar pra ti Boa Vai me contar stack, né Pelo amor de Deus Não me contou stack, velho Aí é foda Caramba, não me contou stack, mano Ele já tava em chase com o outro, cara E bateu em mim depois Tá, deixa eu me curar aqui Pra tentar pegar uma stackzinha aqui Duvio Que vem aqui dentro Ok Agora eu vou focar nas stacks, mano Não quero nem saber Boa Boa Uma stack É isso que eu quero Body block Já contou stackzinha Agora eu vou vir aqui Vou meter o meu self-care Vamos focar nesses body blocks aí E o tempo do killer esperar o BT Também conta como safe Sai fora, sai fora que é meu Sai fora que é meu É, não dá pra te curar não, meu parceiro Tô noção de onde é que ele tá agora Ok Nice Ganhei uma stack Ele veio por dentro Caraca, velho Onde é que tá esse one, cara? Perdi a visão dele total Ele vai focar o build de novo Deixa eu tentar pegar mais uma stackzinha aqui, ó Boa Três stacks Nice Nice Nice, 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 nice Meto meu magic kit aqui Achei que dava pra healar três vezes Ah, na verdade dá Não, não Na verdade não dá pra healar três vezes não Só duas Duas e meia, basicamente Cadê o meu outro parceiro aqui, velho? Pra alguém me healar Someone heal me Someone heal me Ih, vem cá O Bill e o Jake aqui são inscritos do canal Então salve pro DSN e o Leo248 aqui, mano Te chamaram pra jogar essa partida aqui Quero puxar uma chasezinha com ele também, né, mano? Vou tentar a quarta stack aqui de bodyblock pelo menos Ah, não contou, velho Ok Ok, eu vou deixar esse gen aqui 90% basicamente Bora Ele só apertou W, velho Não quis nem saber Ah, eu sabia que tu ia dar esse muok e bater na pallet, velho Eu sabia muito que eu ia fazer isso Ok Tem uma pallet ali Eu tenho uma jungle meio merda aqui Ah Tá dando muok, tá dando muok Vamos Vai pegar Bloody Lust Ok Tem mais essa pallet aqui ainda Aí não, né, meu parceiro Ih, ficou puto, ficou puto, ficou puto Ficou puto, ficou puto Aqui ele não faz essa curva, mas nem ferrando Mas nem que se ele quisesse muito Olê Chama Chama, vem Ele ia vir por dentro mesmo Tu vai tentar fazer essa daí mesmo, velho Sabia que tu ia fazer essa jogada da janela Guys Ih, broxou, velho Broxou no meio da chase Broxou no meio da chase Acho que eu consigo mais um vault nessa janela, hein, velho Aí ela vai trancar Ah Eu vou cair, guys Eu vou cair no aberto aqui, vai Isso Pra alguém tentar dar um flashlight, vai Eu acho que eu poderia ter feito mais um pouco aqui ainda, mano Não viu, viu, velho Agora ele viu Mano Vai Pega 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 Ih, será? Nah Muito Nah, flashlight não deu, mano Eu acho que eu serei camperado agora, hein Eita, nice Ok Ok Ai Isso Consegui Meu Deus, ele tancou ainda Tá, onde é que tá o portão, velho? Que eu não lembro Quatro stackers Oh my fuck God Boa é que ele tá, tipo, muito preocupado ali, velho Só que eu acho que ele tá compoderizando a mão, velho Se ele quiser fazer o estrago, ele consegue Caraca, ele conseguiu ainda, velho Fazer toda essa curva Eu pularia pra fora Por que, mano? Ah, não, velho O pessoal morreu O tempo da lanterna, velho Alguém com BT me tira, cara Por favor Eu quero sair vivo nessa partida aqui Ah, não, velho Sem BT Mais, caralho Boa Obrigado por bater Deixa ele bater aqui, ó Uh, mano Que partida foi essa, cara Tá gravando, me diz que tá gravando, tá gravando, meu Deus Nice, velho Puta partidaça, cara Mais 30k aqui Mano, acho que eu fiz o máximo dos pontos, né, velho Ah, faltou um aqui, ó Fica esse aqui, escapar de uma partida, sobreviver É que eu fui duas vezes pro gancho, né Eu tinha que ir um pouco menos 8.000, 8.000, 7 basicamente E objetivos eu não fiz muito jeito 165.988, bicho 166 ou 169, 168 Não me lembro agora De blood points totais Naquela partida, em uma única partida, pessoal Dá pra fazer ainda mais, tá Se eu não me engano, dá pra fazer pelo menos uns 210 220 mil, mais ou menos Em uma única partida, tá Alguns fatores foram determinantes ali Pra que eu não conseguisse essa quantia Máxima, ou talvez não sei exatamente Quanto seria o máximo De killer eu já cheguei a fazer 230, 225 mil Em uma partida só Farmando, no caso Não jogando normal, né No caso aqui a gente jogou normal E farmamos 160, 170 mil Basicamente numa única partida Bom, então é isso Não esquece de deixar o like Se você gostou do comentário Um grande abraço a todos vocês, pessoal E digam aí nos comentários Qual a quantia máxima Que você já conseguiu fazer Até agora Nesse evento de blood points Com bandos bolões E tudo mais Beleza? Um grande abraço a todos vocês Tudo de melhor sempre Valeu, falou e eu Fui! Fui!